Hora de Lovit por aqui! Gente, quer conhecer o lugar mais charmoso e mais lindo da cidade? De mais bom gosto? É aqui na Lovit. Aqui na Lovit a gente compra o presente, certo? E também a gente compra coisas pra gente, que são de matar. E o pior é que a gente não sabe parar, né? Sempre que a gente vem aqui, a gente ama tudo. E eu comecei aqui por essa mesa amarela, pra combinar com esse meu blazer aqui, que eu tô de amarelo hoje, e que tem tanta coisa linda aqui. O amarelo é uma cor que acende tanto a decoração, né? Eu acho ele alegre. Mas porque eu queria chegar aqui, ó. Nessa louça transparente de coração, que eu achei uma graça. Essa aqui é nova, chegou aqui na Lovit. E olhem o que é a xicrinha de cafezinho com pratinho de coração. Olha aqui, gente, que é a delicadeza. Isso aqui, pra um presente, é perfeito. Olha a mantegueira, a graça. Linda, não é? E olha aqui, ó, o preço é tribonda, ó. Tem os conjuntos e a Lovit trabalha com muita louça, muita louça bacana. Chegou muita louça legal pra final de ano, ó. Um friso dourado. Olhem o que são essas taças aqui. Esse conjunto aqui, ó, tá de morrer de lindo, não é? E esses castiçais também. A moringa, que isso aqui é um presente também super bom e é perfeito agora que a gente tá indo pra praia, pra deixar no quarto de hóspede, pra receber o nosso hóspede com muito carinho. Mas a minha intenção mesmo é trazer vocês pra cá hoje, porque isso aqui tá lindo. Eu não sei nem dizer qual é a peça mais linda do lado de cá desses verdes. Olhem isso aqui, gente, essa suqueira com as taças pra praia, com os coqueiros. Olhem que coisa mais linda. E eu adoro essas peças aqui da Lovit que dão alturas numa mesa e que tem várias funções, como essa aqui também. Olhem aqui. Olhem o amor disso aqui, ó. Eu sou apaixonada por esses pratos aqui, ó, de pássaros. Que é pra docinhos, salgadinhos, saldochinhos. Essa suqueira aqui de abacaxi, se não, tá maravilhosa. Olhem o que são as louças verdes. Isso aqui tá um escândalo de lindo e é perfeito. Pra praia, a Lovit tem os trilhos, os guardanapos também, as almofadas. Enfim, tudo aquilo pra gente deixar o ambiente super aconchegante, com uma carinha bem fresca, pra gente curtir o verão. A Lovit fica aqui na Marilã, que faz a esquina com a 24 de outubro. E além da loja, nós temos o café, que também recebe pra pequenos eventos. Então, se você tem o seu aniversário, a festa de final de ano da empresa, dá pra fazer aqui. Vem conhecer a Lovit, porque é um lugar obrigatório em Porto Alegre. Tchau. Tchau.